Uma moradora do bairro Santo André, ela está sofrendo com a infestação de escorpiões e já foram três potes cheios dos animais peçonhentos que ela conseguiu capturar. A reportagem é do Isael Espíndola. O pote com escorpiões nos revela a dimensão do problema que Natasha está vivendo em sua residência no bairro Santo André. Todos os dias, a mulher mata de um a três escorpiões que surgem na casa dela. A infestação do animal peçonhento começou em agosto de 2022, mas nos últimos meses a situação ficou incontrolável, como explica a moradora Natasha Bustamante. Em agosto do ano passado, meu avô teve uma internação, enquanto eu estava com ele no hospital, a casa simplesmente infestou de peolho de pombo. Foi aí que começou os problemas. Aí começou os peolhos de pombo e apareceu escorpião. E detetizamos a casa, tudo, só que não parou de aparecer os escorpiões. E não parava de aparecer escorpião e a gente, caramba, de onde está surgindo esses escorpiões, né? E aí a gente pegou o primeiro potinho. Aí com o primeiro potinho eu fui no local onde eu estava com a suspeita, né? De que era o local que estava dando os escorpiões, fazendo a proliferação. E falei lá, ó, tá dando, tem como vocês fazerem uma limpeza, né? Fazerem alguma coisa. Não, não, a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai mandar detestizar, tá tudo certo. Só que de agosto pra cá só tem piorado. Então esse aqui é o terceiro potinho. Então o primeiro eu entreguei no local, o segundo na endemias e o terceiro eu falei, não, vai ficar comigo. O local onde o animal estaria se proliferando é este prédio onde já funcionou um hotel e hoje está abandonado. A mulher relata que já acionou o proprietário do prédio e vários setores da prefeitura. Em um vídeo gravado pelos funcionários do setor de endemias, é possível ter a dimensão do problema que a mulher está vivendo. Em um pote maior que ela tem em casa, repleto do animal peçonhento. E os servidores perplexos com a quantidade de escorpiões. Tem aquele ali, tem um bitelão que entrou pra cá, ó. Você quer pegar ele já? Direto pro bebedouro. Olha o tamanho. Bebedouro. Tem outro aqui. Ué, era esse? Era dois panel. Aqui é o tanto aqui, já tem um monte ali. Tem um monte ali? Muito, hein? Vem cá, menino. Ó. Aqui, ó, tem um monte ali. Aqui, ó, esses daqui, ó. Que legal. Escapa só uma. A uma. Tem. A mulher nos mostrou que ela mantém o quintal dela limpo e mesmo assim, todos os dias surge um escorpião. O medo é que o animal pique a filha de um ano ou o avô de 83 anos que está acamado. E eu desesperada, tentando de tudo quanto é jeito, porque tem minha filha de um ano, tem meu avô de 83 e se picar eles é mortal. Então eu pedi ajuda porque eu fiquei desesperada, né? Porque é muito escorpião. E a gente já pegou na porta do quarto, já pegou do lado do colchão da minha filha, entendeu? Meu marido um dia foi no quartinho, a hora que ele olhou pra cima tinha um escorpião na cabeça dele. Então assim, é uma situação muito, muito preocupante. Ela foi informada pelo setor de endemias que apenas jogar o veneno não iria adiantar e que o local precisa mesmo de uma limpeza intensa. O terreno que está com a infestação de escorpiões e outros animais fica na Avenida Wilson Carvalho Viana e termina aqui, na Antônio Trajano. A residência da mulher é logo ali. Hoje, no entanto, funcionários vieram fazer a limpeza pra tentar conter a infestação de escorpiões. Eles falaram pra mim, olha, a gente foi ali do lado, tá? A gente jogou veneno, mas não vai adiantar porque a situação ali é caótica, é saúde pública mesmo, porque tem pomba morta, tem muita pomba ali, tem escorpião, tem rato, tem tudo. E tudo está vindo pra minha casa. Nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura para saber dessa infestação e fomos informados de que as pessoas devem procurar o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, pelo telefone 3929-1803. Enquanto isso, a moradora do bairro Santo André teme que algo pior possa acontecer com sua família. Já quase picou eu, já quase picou meu marido, já quase picou o funcionário aqui de casa, minha filha, o único que está salvo que quase não picou foi meu avô. Mas a gente fica com medo por causa que, é o que eu falei, é mortal pra minha filha e pro meu avô. E aí?